A senhora tem alguém importado na família? Importante perguntar. Por quê? Porque a empregada tem que ter loção, tem que ter loção de igreja, de francês, de... Ah, deu uma... não quero aquela língua, tirei tudo de mão, como é que tá? Libras. Não, não, tirei tudo de mão. Libras. Não, gente. Não, gente. Cigana. Não, tá tomate. Libra. Que nome de língua? Alemão. 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 O alemão, o quatro alemão, o quatro alemão falou assim, o quatro alemão. Olha aqui. O paciente ... O quatro alemão.. O primeiro alemão tanto algum cogenzinho.. Obrigado.